Bom dia, pessoal! Essa é a prova de química, é a prova de ciências do sexto ano, é a última prova, né? Essa é a prova de ciências do sexto ano, em cima daquilo que a gente estudou. Eu desejo a vocês uma boa prova, prestem bastante atenção que nós estudamos tudo isso, vou reforçar com vocês. A primeira questão fala sobre a urina, né? A urina de uma pessoa saudável apresenta uma composição específica que pode variar em quantidade, dependendo da alimentação e da ingestão de água pelo indivíduo. Marque todas as substâncias que fazem parte da urina. Bom, quais são as substâncias que fazem parte da urina? A gente tem que lembrar que lá no rim vai ter os néfrons, que são as substâncias filtradoras de todos os metabólicos que a gente bota pra fora, né? Todos os metabólicos que saem do nosso sangue, as toxinas que vão do nosso sangue até o rim para serem limpadas do corpo. Então, as toxinas, elas vão ser quase sempre em forma de sais, e esses sais vão ser lavados. Quando eles vão ser lavados, eles vão ser lavados com água. Então, vai formar a urina. Então, uma das primeiras substâncias que vai ter na urina é o que lava o néfron. Outra substância que vai ter na urina é, que a gente falou né, várias coisas, mas outras substâncias que tem que ter na urina são esses compostos que vieram lá do sangue né, coisa que não prestava. Lembrando a vocês que a urina é o produto final das proteínas e quando eu metabolizo essas proteínas vai formar a urina e ela tem que ser lavada. Lembrando a vocês que também a creatinina é um produto final da redução de proteínas lá no fígado. O fígado vai ficar com uma parte boa, vai reaproveitar e vai expulsar a creatinina. Grande quantidade de creatinina significa que você tem problema renal. A creatinina tem que ter sempre a mesma quantidade, ela é constante para o indivíduo que esteja bem. Na primeira questão, tem no nosso corpo diferentes órgãos e cada um desempenha funções próprias. Então, você vai ver. Bom, o coração é um órgão, ele desempenha um tipo de função que é diferente do fígado, que é uma glândula tão grande que parece um órgão, também é diferente do cérebro, que é um órgão, que tem uma outra função. Bom, está falando da figura lá em cima. A figura lá em cima está mostrando uma estrutura que a gente tem no braço. O braço ali é responsável pela locomoção do ser humano. Letra F, o sistema mostrado na imagem, em conjunto com o sistema esquelético, possibilita a movimentação do ser humano. Opa! O músculo sozinho, ele não faz a movimentação do ser humano, mas junto com o sistema esquelético, já dá para começar a pensar. Letra F, questão 3. A questão 3 vai falar do coração. A respeito do coração do sistema cardiovascular, marque a única alternativa incorreta. Então, aqui você procura aquilo que está errado. Nós temos aí 5 letrinhas, 5 alternativas, e uma está errada. As outras 4 são todas certas. Primeiro, a hipertensão arterial pode ser agravada por maus hábitos alimentares. Fumo, sedentarismo, diabetes e estresse. E aí, as veias, o que é a hipertensão arterial? É o sangue passar com dificuldade dentro das veias porque elas estão constrictas, porque elas estão fechando. Então, se eu tenho sangue passando com dificuldade porque as veias estão fechando, é por quê? É porque tem gordura na veia, é porque os metabólicos não estão passando direito e a própria veia foi fechando, né? Então, os problemas vão realmente agravar a hipertensão. O movimento do músculo cardíaco é do tipo voluntário, controlado diretamente pelo cérebro. Só lembrando a vocês que o coração é um órgão do nosso corpo formado por tecidos. Um órgão do nosso corpo formado por tecidos. E esse órgão tem vida própria, né? Muitas vezes nós falamos da morte cerebral e da morte da parada cardíaca, né? Quando para o coração, muitas vezes a gente só consegue resolver o problema com a intervenção cirúrgica, ou seja, fazer o transplante do órgão sobre esse assunto. Julgue as afirmativas a seguir. Bom, um fala, o transplante de órgão segundo o texto é a alternativa mais segura e deve ser sempre a primeira condição em doenças cardíacas. Lembre-se que existem meditações que podem diminuir ou aumentar o poder da contração do músculo, né? Então, essa frequência cardíaca pode ser diminuída ou aumentada com meditações. Então, tem que ver se a lei de ciúmes está realmente correndo. O entupimento das artérias coronárias é uma das maiores causas de doença cardíaca. Bom, realmente, quando as artérias se entope, a gente vai ter problemas, né? E aí, realmente, são problemas quase sempre ocasionados nas pessoas. É o entupimento das leis. As válvulas cardíacas localizam-se entre a artéria pulmonar e a aorta. Então, olha a figura do coração e vê se tem essa válvula cardíaca que interfere a pulmonar e a aorta. A insuficiência cardíaca caracteriza-se pela incapacidade do coração bombear o sangue para todas as partes do corpo. Você fica se sentindo fraco na insuficiência cardíaca e o sangue não chega em todas as partes, né? Então, nós temos aí as alternativas que vão indicar que é verdadeiro o que está falando aí o seu texto. E aí, você vai marcar a letra correta. 5. Os diferentes sistemas do corpo funcionam de maneira integrada, contribuindo para a manutenção e equilíbrio interno do organismo. Com base em seus conhecimentos sobre o sistema de sangue, você vai ver para a alternativa de vida, que é para a forma correta. E na frente, você vai marcar o nome V ou um F. Aí, o dito é que você vai conseguir um gás de oxigênio e de gás carbônico para realizar a desigualização celular. Opa! As células precisam do oxigênio e do gás carbônico para realizar. Quando esses dois gás são absorvidos pelo sistema respiratório, o oxigênio se difunde pelos capilares sanguíneos, sendo conduzidos pelas células do corpo. Lembrando que nós respiramos o oxigênio e mandamos para fora o gás carbônico. As nossas células vão liberando esse gás carbônico quando elas fazem a respiração celular. Então, só quem entra no corpo, só quem é absorvido, é o gás oxigênio. O outro, o gás carbônico, ele não é na mesma ordem. O sangue que chega aos pulmões é o sangue arterial, rico em oxigênio. Lembrando, sangue venoso é o sangue que passa pela veia. A veia tem sangue sujo. Então, sangue sujo é rico em oxigênio. A artéria vai passar o sangue limpo. A artéria, ela já recebe o oxigênio, para passar o sangue limpo. E a veia recebe o gás carbônico. A veia leva sangue do corpo para o coração. E a artéria leva sangue do coração, para o corpo. E aí, esse sangue que chega aos pulmões, já que leva sangue, já que leva sangue, já que leva sangue do coração para o corpo. Vamos pensar como é que ele é. Mas lembrando que quando o sangue chega aos pulmões, ele veio de onde? Passou pelo nariz. Então, tem que ver se ele passa por uma artéria. Os seres humanos, assim como outros animais, obtêm seus nutrientes por meio dos alimentos. Estes precisam ser ingeridos, digeridos, absorvidos por meio de vários processos que envolvem os órgãos do sistema digestório e circulatório. Então, aí a gente tem que pensar, né? Os seres humanos, eles vão ter os nutrientes por meio dos alimentos. Os alimentos, eles precisam ser ingeridos e absorvidos. Por vários processos. E aí, a gente tem que lembrar, se envolve o sistema circulatório também. Digestório, nós sabemos que os alimentos têm que passar pelo sistema digestório. Depois que os alimentos passam pelo sistema digestório, eles vão ser absorvidos e colocados no sangue. Aí você julga se é verdadeiro ou tal. Então, o sangue vai circular nos lugares que precisam. Os nutrientes e o gás oxigênio, que os alimentos do sistema respiratório digestório, efetivamente, são essenciais para que ocorra a respiração celular. As células precisam do gás oxigênio, que chega através da difusão no sangue, e são levados diretamente para as células. Então, esses nutrientes que eu preciso, eles estão lá no sangue. Eles vieram lá do meu intestino, passou por algum sistema, junto com, então, o oxigênio, esses nutrientes vão ser levados para o resto do corpo. E aí, a gente julga se essa é verdadeira ou tal. O conjunto de órgãos e estruturas responsáveis pela flutuação do sangue e eliminação das substâncias potencialmente tóxicas, constitui o sistema urinário. O rim é o órgão do sistema, que está diretamente envolvido na flutuação do sangue e formação da urina. E essa urina é adenada na vestida. Então, para que serve o sistema urinário? Para filtrar as toxinas que estão no sangue. A sujeira que as células encaminharam para o sangue são filtradas no rim. E lá, essas sujeiras vão levar sais nos nervos, que precisam ser lavados para não formar pedras. E aí, quando eles são lavados, vai formar a urina. E essa urina vai ser levada pelos ministérios até um local de armazenamento. E quando esse local está cheio, é liberado pelo meio externo, através da uretra. Questão 6. A respeito do sangue, analise as afirmativas e marque V ou F. Então, outras de V ou F. O sangue é vermelho por causa da grande quantidade de leucócitos. Precisa ver se isso é verdade. Lembrando que os leucócitos são glóbulos brancos. E as hemácias são chamadas de glóbulos vermelhos. Nas hemácias, nós temos um produto chamado peritina, que é o que dá a coloração escura no sangue. Uma função importante do sangue, no caso de que eles machucam, é o transporte de hemácias para o local perito, impedindo a entrada de bactérios no corpo. Lembrando que as hemácias, elas carregam o ferro. Então, por elas carregarem o ferro, elas vão ser muito importantes. Elas não podem ser perdidas. Quando a gente faz uma transfusão do sangue, quando a gente faz uma doação do sangue para a transfusão, elas são retiradas, mas são retiradas de uma só vez e vão ser repostas, claro, porque toda uma hemácia dura 90 dias, mas a gente não pode perdê-la de forma aleatória, sim. Então, quando a gente está sangrando no lugar, para que esse lugar, para que não entre bactérias no corpo, o corpo vai mandar outra substância para fazer a coagulação do sangue, para parar de sangrar, justamente para a gente não perder mais. As plaquetas são responsáveis pelos transportes de gases. A gente tem que ver o que é importante as plaquetas. Há quatro tipos sanguíneos. O A, o B, o AB e o 0, que a gente chama de O. Realmente, o sangue pode ser O positivo ou negativo. Pode ser A, um fator positivo ou negativo. Pode ser B ou pode ser AB. Então, realmente, são quatro tipos de sangue e nós não temos mais. Existe o doador universal, existe o receptor e doador universal, que é o O positivo. E existem sangues muito específicos que só doam para si ou só recebem do si mesmo. Uma das funções do sangue é transportar oxigênio produzido pelas células do corpo para os pulmões e gás carbônico captado nos pulmões para as células do corpo. Opa! Tem alguma coisa errada nessa questão, né? Vamos pensar. O sangue, ele transporta oxigênio. Esse oxigênio, ele não é produzido pelas células. Quem produz oxigênio, né? É aqui fora. A gente vai receber esse oxigênio produzido pela natureza. Lá da respiração das águas. O sangue também é responsável por manter a nossa temperatura corporal. Então, o sangue é um regulador de temperatura, ajuda a nossa temperatura a ficar em torno de 36 graus. A água e os nutrientes, então, que processam a digestão, eles são transportados pelo sangue. Para todos os nutrientes, então, além dos nutrientes da digestão, nós também precisamos de água, porque ela participa de 75% do nosso corpo. O sangue realiza o transporte dos resíduos eliminados pelas células para que sejam excretadas. Opa! Os resíduos eliminados pelas células são transportados pelo sangue para que sejam filtradas, né? A gente não excreta as células dessa forma. Primeiro, tem que ser filtrada. A gente não excreta os resíduos dessa forma. Primeiro, as células eliminam esses resíduos no sangue. E o sangue passa pelo rim. O rim vai filtrar e aí vai ser excretado. Bom, aqui vai falar, então, o Sérgio vai contar uma história sobre o rim. E aí vai dizer, vai contar a história aí do alagoano Bruno Cunha, de 21 anos, que era medalhista e apresentou sinais de estar doente. Lá quando ele estava disputando a Copa de São Paulo de Judôs. E aí ele viu que de um dia para o outro a vida dele mudou, né? Porque os risos estavam funcionando com a capacidade de 10%. E aí, lembrando, quando isso acontece, é porque se fez um exame de urina e na urina só pode ser eliminado. Então, água, ureia e alguns sais minerais, como o sódio, por exemplo. Creatinina é liberada na urina, mas ela tem que ter uma quantidade equilibrada. Existe um valor de quantidade equilibrada. Se eu tiver altas taxas de creatinina, eu tenho problemas renais. Eu não posso ter saindo da urina sangue, nem proteína, nem glicose. Se eu tiver saindo glicose na urina, sou diabético. Se sai sangue, eu estou com problemas seríssimos de infecção. E essa infecção pode ser na bexiga, na uretra ou no rim. Ok? Então, pode, a gente vai ver isso. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a doação de rim. O rim é um órgão que a pessoa não precisa morrer para doar, né? Como os órgãos que nós temos hoje, o nosso corpo, eles... Então, para resolver essa questão, nós temos aí, falando sobre a creatinina, e a gente já sabe as informações que respondem à questão. Não vai falar da alta taxa de creatinina. A gente já falou o que isso significa. O sangue na urina não indica, de alguma forma, a existência de problemas relacionais no paciente. Bom, eu estava falando isso agora, né? O que que acontece? O que a gente não pode perder? E a doação de rins pode ser realizada somente após a morte do doador. Quatro. O rim, os rins, entre outras funções, filtra. O sangue elimina toxinas, sais minerais e água. Então, isso também a gente falou. Dá para você responder a questão só com essas informações. A oito. A oito. A respeito dos vasos sanguíneos, novamente, julguem os seguintes informações. Os vasos sanguíneos, lá no sistema circulatório ou cardiovascular, né? Eles transportam o sangue do coração para os tecidos. E transportam o tecido para o coração. Então, você vai lá e olha aquela diferença entre a artéria e a veia. Veia, né? Transporta o sangue de onde para onde? A artéria transporta o sangue de onde para onde? Dá uma olhada e você consegue descobrir essa questão aqui. As veias trazem o sangue de diversas partes do coração e precisam ser mais espessas que as artérias, pois a força que o fluxo sanguíneo exerce sobre as paredes é maior. Os vasos sanguíneos que trazem para o coração o sangue rico em oxigênio são denominadas artérias pulmonares. As veias são dotadas de válvulas para evitar o refluxo de sangue. Então, vamos lá. Informações principais dessa questão, você tem que olhar principalmente nas diferenças de veias e artérias. Você já consegue resolver bastante coisas se souber o que são veias e o que são artérias. As veias, elas apresentam uma parede com a mesma constituição das artérias, mas elas são menos espessas que as artérias. As artérias são maiores. Então, isso aí já resolve, já fala algumas coisas. Os vasos sanguíneos responsáveis pelo transporte do sangue de todo o organismo pode ser chamado de três coisas. Pode ser chamado de artéria, de veias e de capilares. As artérias são constituídas por paredes espessas formadas por três camadas. As artérias são responsáveis pelo transporte do sangue que sai do coração para os órgãos. Então, elas vão ter uma alta concentração de oxigênio. Mas cuidado que a artéria também pode transportar sangue venoso. É o caso da artéria pulmonar. Ela transporta sangue venoso. Então, cuidado. As veias apresentam paredes com a mesma constituição da artéria, embora as veias sejam menos extensas. E elas têm um dispositivo para evitar repulso de sangue. São chamadas de válvulas, né? Ou de válvulas. Essas veias, elas transportam o sangue de volta para o coração. Então, é o sangue que vem dos órgãos de todo o corpo e vai de volta para o coração. Então, quase sempre, elas já estão carregando o sangue sujo, que a gente chama de sangue venoso, com alta concentração de gás carbônico. Com essa explicação, a gente consegue resolver a questão 8. A questão 9. Ao realizar o processo metabólico, as células produzem resíduos. A gente está falando disso o tempo todo, né? O sistema renal. Vão ser jogados na corrente sanguínea. O sangue não pode acumular esses resíduos. Então, o sistema urinário, ele vai entrar. Aí, nessa questão, eu estou pedindo para relacionar cada coisa, cada figurinha que você está vendo, a figura A, B, C e D, com essas informações. Bom, a letra A, nós chamamos de uretéries. Os uretéries servem para transportar a urina formada do rim para a bexiga, onde vai ficar armazenada. A bexiga fica na letra D. A bexiga, ela faz o armazenamento dessa urina. E, quando está cheio, é liberada pela uretra, que está na estrutura B. A uretra passando por dentro do pênis e a uretra passando por dentro da vagina, saindo na vulva. Essa figura B tem esse significado, para ver a uretra dentro do pênis e dentro da vulva. E a figura C, propriamente, é o rio. Dentro do rio, nós temos névrons que filtram o sangue e produzem a urina. Então, com isso aí, você consegue resolver essa questão. Então, vamos lá. Vamos para a questão 10. A questão 10 tem aí um coração e todo o caminho do fluxo sanguíneo, né? Então, tem os números dentro desse caminho do fluxo, tem os números. O coração entra aí por essa parte. A parte azul e a parte vermelha. E aí, tem os números. Bom, os números estão começando lá no 1. O 1, na verdade, é o ventrículo, tá vendo? O 2 é um átrio. O 6 é uma saída de sangue aí, entrada de sangue, provavelmente o sangue venoso. Aí, tá falando, a circulação sanguínea é realizada em duas etapas. Uma delas é a venonhada. Bom, a circulação sanguínea são duas etapas, né? Uma é a chamada de pequena circulação, porque o sangue vai do coração direto para o pulmão. Então, como é muito pertinho, nós chamamos de pequena circulação. E quando o sangue sai do coração para os órgãos, aí ele vai demorar mais, imagina, lá no pé. Então, do coração para o órgão, nós chamamos de grande circulação. Também, para que essa circulação aconteça, aí a gente tem lá. O que é o sangue é pobre em quê? Passinho, né? O sangue é pobre, sai do ventrículo, vai através e aí volta e assim vai. Vai explicando cada detalhe. Com a palavra grande circulação e pequena circulação, você sabendo o que é isso, você já consegue descobrir muita coisa. Olhando o desenho, lembre-se que, por exemplo, o 7 é o que nós chamamos de artéria aorta, né? Então, você já consegue ver algumas coisas aí. O 5, se eu não me engano, é uma veia pulmonar. Por isso, você vai conseguindo resolver muita coisa. Bom, gente, questão 8, 11. Cada rima é formado por um milhão de unidades filtradoras, que são chamadas néfrons. E aí está a representação dos néfrons, que é de um néfron. Como é que vai estar acontecendo? Ele vai falando de partes maiores do rio, dentro do rio, que são os glomérulos, né? Os glomérulos, eles são esses emaranhados aí, emaranhados aí, de capilares que envolvem a cápsula renal. Então, e até a passagem aí da ureia e do ácido útero, né? E aí, para onde que eles vão? Se a pessoa ingerir um alimento muito salgado, os sais de sódio e potássio não são reabsorvidos pelos glóbulos, são eliminados pelo coletor. Bom, os sais, eles vão ser lavados e vão sair realmente na urina. E quando a gente come alguma coisa salgada, a gente bebe muita água para quê? Para lavar esse sai, né? Porque tem que sair. A urina de uma pessoa saudável contém predominantemente água, sais minerais em excesso, além de ureia, tóxica ao organismo. Então, vamos lá. Sais minerais em excesso, analise. Após ser formada, a urina passa por coletores, em deus, ureteres, em seguida e armazenada na bexiga. A gente não falou muito dos úteis coletores, tudo bem. Mas, essa importância aí desses outros coletores é justamente para isso, né? Para sair lá nos ureteres. E assim a gente termina a prova e vocês teve 11 questões, tá bom, gente? Obrigadinho e façam uma boa prova.